Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. O dia 1º agora é a sua posse. O senhor já decidiu o seu secretariado? Na verdade, eu venho conversando isso há muito com meus colaboradores, com os nossos colaboradores, e a intenção é a seguinte. Para fazer um segundo mandato, a gente tem que nos reinventar no processo. A gente não pode parar no conceito de que o prefeito que estava sabe tudo, aquela história toda. Então, a gente quer se transformar nisso aí para que faça uma administração conforme a gente quer. Novamente, ligado na tomada, nas 24 horas, e trabalhando muito a fim de produzir. Talvez a gente tenha um momento melhor um pouco que esse que a gente pegou. A gente pegou de 2013 para cair em decadência econômica, ética, na política e tal. Parece que isso está sendo corrigido. Talvez essa correção ainda não dê tempo de se passar. Em 2017, a gente vai começar um ano difícil, a gente sabe disso. Talvez um ano mais apreensivo ainda que 2013. Repito sempre isso. E eu pedi para os meus colaboradores, todos eles que têm cargos em CC, cargos comissionados, e o secretariado, para entregar sua carta de demissão. Corrigindo sempre, dizendo que não vão ser todos demitidos, nem vão ter modificações assim que transformem o nosso jeito de governar. Mas vai haver modificações. E com essa liberdade de ação, que eu vou começar o ano de 2017, com muito cuidado, um cuidado de fazer as transformações devagar. Não vou ter aquela pressa de chegar, bom, eu vou começar janeiro, já vou estar todo mundo modificado isso. Não, vou começar devagarinho, porque a gente vai ter que ter muita responsabilidade para não transformar o que a gente conseguiu transformar de bom. Então a gente, sempre digo, saúde, educação, assistência social, alguma coisa de infraestrutura, a gente conseguiu fazer. A gente não pode diminuir isso. Então a gente tem uma responsabilidade de tornar esses programas cada vez melhores. O senhor deve ficar com alguma secretaria já no começo da gestão? Sim, no caso, educação, que a Vera vai viajar agora, cumpriu todo esse tempo dela com afinco, com muita dedicação, e ela pretende viajar agora nesse momento da vida dela, e a gente respeita muito isso, insisti bastante para ela que ficasse, mas ela tomou essa decisão, respeito também isso, e eu vou ficar acumulando educação. E também a doutora Seny, que pediu um tempo para ela agora, porque precisava se dedicar mais no serviço dela, então, em casa. E eu vou também fazer parte das duas secretarias, talvez as mais que demandam mais serviço. Então eu vou dedicar meio turno para as duas secretarias e meio turno para, na verdade, fazer a gestão da prefeitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho